Para as coelas dos tuarões O mundo que seria tão bela, tão bela Que os peixinhos, sob seus acordes e a peça na frente Notariam o espaço para tudo Poderiam obter assim mais os peixinhos Não, 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 não Poderiam os largos Valoriam pela ordem dos peixinhos Para que estes chegassem a ser Professores, advogados, escritores Engenheiros da construção de caixas e assim por diante Morte e grosso Só então haveria civilização no mar Se os tuarões fossem homens Oi gente, tudo bem? Gente, completando um pouco da nossa viagem A gente está aqui na Bina Olha que vista bonita Depois vão poder acompanhar as fotos que a gente tirou Aqui também Aqui a gente vai no MAM A gente vai no MAM, Museu de Arte Moderna Aqui, tá vendo? Aqui, a gente está no Parque do Ipirapuera Aqui, só para vocês verem Vamos ver se dá E aqui é muito grande, ó Aqui ó, décima sexta... Aqui ó, a gente vai no MAM 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 Aqui ó, a gente vai no MAM